Olha pessoal fazendo a manutenção no nosso gerador, tiramos o tanque para fazer uma limpeza dentro dele. A bomba injetora deu problema e o bico também, nós providenciamos, já chegou, porém nós colocamos uma ali sem o solenoide, só para quebrar o galho, até chegar, vou mostrar aqui para vocês, essa bomba era de outro gerador que tinha aqui, só que ela não tem um solenoide, solenoide é cortar o combustível, vou mostrar aqui para vocês na bancada para vocês verem, perdeu 8 mil da Branco, aqui pessoal a bomba que estragou, ela tem esse solenoide aqui ó, chegou, a gente vai efetuar a troca e também já vamos colocar um filtro, ele estava trabalhando sem filtro, provavelmente foi por isso que danificou essa bomba, vamos colocar o filtro original da Branco aí, e aí chegou essa bomba injetora, com solenoide também, esse aqui é da marca Toyama e a gente vai ver se vai dar certo, tem algumas poucas diferenças, alguma coisinha, esse aqui é diferente, ali ó, a gente vai ver se vai dar certo, esse modelo, olha para vocês verem, já vem tampada, tampadinho, aqui também tinha queimado do solenoide também pessoal, vamos lá mostrar para vocês o tanque, estamos lavando, efetuando limpeza, dentro do tanque estava cheio de impurezas e também essa casquinha aqui do tanque também, então foi para lá no bico de ator pessoal, para vocês verem, estamos efetuando a limpeza aí, vamos dar andamento, aí pessoal, já tiramos a bomba injetora, sem o solenoide, olha ali, só não tem o solenoide, agora, esse é o que está com problema, que é o original que veio, e esse é o que a gente vai instalar, só que a bomba injetora é da marca Toyama, a diferença que nós percebemos aqui é só nesse, nessa camisa aqui ó, nesse corpo aqui, olha a diferença, ele tem um rolinho aqui ó, e esse não tem, o que que eu vou fazer fazer, vou colocar esse desse aqui, nessa aqui, nós medimos aqui o tamanho, com o paquímetro, é o mesmo tamanho, a diferença está aqui, aqui é um pouco maior, e aqui é um pouco menor, a gente vai instalar, vamos ver se ela vai funcionar bacana, e a outra diferença aqui que eu falei para vocês, é a diferença, aí pessoal, já colocamos ali aquele corpinho, já colocamos essas velas de bronze espaçadora, agora, agora estamos com a bomba aqui ó, vamos montar, para você ver, aqui que vem o comando aqui, 12V para cortar o diesel, ela vai instalar também, ali ó, aquele pino, esse pino aqui, ele vai encaixar dali ó, tem que encaixar certinho pessoal, tá vendo, vou montar aqui, depois já vem com o vídeo, aí pessoal, finalizada a manutenção do nosso gerador de locação, ligando e desligando na chave, nós colocamos um filtro de combustível, tá vendo, não tinha, a mangueira era ligada direto na bomba, nós aí fizemos essa adaptação, o modelo novo já vem com o filtro, só que esse não veio, aí nós já colocamos um filtrinho, essa bomba nós trocamos, mas eu quero mostrar para vocês, aqui é o seguinte pessoal, pode ver ó, bomba zero, mas o problema aqui não era bomba, qual que é o defeito que estava acontecendo nesse gerador, às vezes a gente pega alguns defeitos aí, cabuloso, e demoramos para fazer o diagnóstico, a princípio eu tinha pensado que o problema era na bomba injetora, esse gerador, nós alugamos ele para uma cliente, uma obra, a gente levou, trabalhou uma hora na par da tarde, e no outro dia, trabalhou meia hora, e o gerador parou, e não funcionou mais, aí nós fomos até lá, para verificar o que aconteceu, e verificamos, tem uma partida normal, girava o motor, mas o motor não entrava em funcionamento, aí eu desmontei o solenoide aqui, solenoide, vou mostrar aqui para vocês, na bomba injetora, esse aqui tem solenoide, ele aqui, corta a ignição, então a hora que eu desligo aqui na chave, ele para de mandar 12V aqui, corta o combustível, a hora que eu ligo a chave, ele chega a 12V aqui, e abre o injetor, abre a passagem de óleo, óleo diesel, então o que aconteceu, aí nós verificamos, estava com problema no solenoide, beleza, desmontamos, montamos, e mesmo assim, desmontamos, na verdade tiramos o solenoide, fizemos a ligação direta, só deixei a proteção aqui, e mesmo assim, não pegou, aí nós garimpamos, tiramos o bico injetor, verifiquei que estava cheio de impureza, fiz uma pré limpeza lá na hora, ele funcionou, porém a hora que você desligava, ele tentava funcionar, não funcionava de jeito nenhum, a princípio eu até pensei que era uma coisa mais grave, beleza, aí nós conseguimos, é, trazer ele para a oficina, aí o que eu fiz nesse gerador pessoal, regulei válvula, primeiro descarbonizei o pistão, descarbonizei o cabeçote, regulei válvula, foi trocada a bomba injetora, e mesmo assim, a hora que eu troquei a bomba injetora, agora esse gerador, não funcionava, aí eu percebi o seguinte pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ela tem essa regulagem, tá vendo, aqui regula, tá vendo, tem essa regulagem de injeção, e essa alavanquinha aqui ó, tá vendo, ela desceu, capibração, ela desceu para baixo, e o que acontece, esse conjunto aqui, ela ficou fora da regulagem, pessoal, e pode descobrir esse problema, só descobri a hora que eu comecei a regular esse parafuso, e aí verifiquei que agora tem essa marcação aqui, mas na parte de baixo também tinha, eu falei, mas ninguém nunca mexeu aqui, por que que tem essa marcação? dando a entender, que essa peça desceu, e essa parte ficou aqui ó, aí eu consegui observar, voltei novamente na posição normal, tá vendo, regulei aqui, dei partida, bateu, pegou, mas até então pessoal, já tinha gastado aí, horas e horas de serviço aqui, para descobrir, esse probleminha, de injeção da bomba, pode ver que eu até troquei, a bomba, desconfia que eu troquei, coloquei, estou com a outra ali, e a outra deve estar boa também, só que devido assim o filtro, ela estava cheia de impurezas, agora essa bomba está zero, então o filtro também vai estar limpinho, passando diesel, e o bico também, mas é isso pessoal, para vocês observarem, tem vez que nós pegamos aí, alguns problemas na oficina aí, que é difícil de fazer o diagnóstico, mas a gente garimpa, gasta horas, com tempo, com dedicação, e a gente descobre o problema, e agora sim, agora está ok, está na rotação, e aqui também se eu deixar ele muito acelerado, o motor começa a dar uma distorcida, e começa a sair muita fumaça, então ele tem a regulagem certa aqui ó, a hora que eu bato aqui, ele corta o diesel, e a hora que eu coloco no rum, ele funciona, está vendo, stop desligado, aqui também tem a regulagem, está vendo, regula aqui, bateu, cortou a bomba, para cá ligado, e agora está perfeito pessoal, só está com um probleminha, aí aí, outra coisa que aconteceu nesse gerador, deu problema também no motor de arranque, uma coisa foi puxando a outra, o pessoal de tanto ficar dando partida lá na obra, acabou estragando o motor de arranque, só que, se dava partida, o motor girava, só que você soltava a alavanca ali, de descompressor, ele meio que travava, dando impressão que a bateria está descarregando, e aí, pega outra bateria, coloca outra bateria, tira a bateria do outro gerador, coloca nesse, não vai, até então, deduzi que o problema estava no motor de arranque, e a hora que eu dava partida, o rotor girava devagar, não girava com aquela velocidade, com aquela alta rotação, ele girava devagar, beleza, tirei esse motor de arranque, aí coloquei um outro que eu tinha aqui, bateu, pegou, motor funcionando normal, até então, estava funcionando só na partida, manual, na partida, na chave, ele virava o motor, só que a hora que soltava a alavanca, ele travava, não tinha força para gerar, problema no motor de arranque, e aí, resolvido, então, aqui, foi, deu problema na solenoide, deu problema no motor de arranque, deu problema nessa, nessa alavanca de regulagem aqui, trocamos aqui a mangueira, fizemos uma upgrade aqui, agora sim, ficou no padrão, então, é isso pessoal, esse problema que nós pega aí no dia a dia, passando para vocês aí, beleza, se estiver gostando aí do nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais, e até o próximo vídeo, vocês viram aí também, antes desse vídeo aqui, o serviço que nós fizemos aí, fizemos essa revisão geral, até trocamos a bomba, mas mesmo assim não era, aí, por isso que eu gravei esse vídeo, para complementar esses vídeos que eu tinha feito aí, para mostrar para vocês, beleza, valeu, até o próximo vídeo, olha aí, motor branco, esses problemas, a gente pega na prática, pessoal, no dia a dia da oficina, tem muito problema aqui, na hora que nós fazemos os cursos, não apresenta, que nem você vê essa alavanca, quem diria que ela ia abaixar, ia dar todo esse problemão, mas é isso, vivendo e aprendendo, temos aí 14, 14 anos de experiência, e é o primeiro problema que nós pegamos desse tipo, esse é o legal da oficina mecânica, sempre nós estamos aprendendo, beleza, valeu, até o próximo vídeo.